Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo eu vou dar 3 dicas para você fazer uma feijoada mais light O grande problema das feijoadas é que elas são feitas com carnes muito gordurosas Então quando a gente vai preparar o feijão para cozinhar Muita gente acaba adicionando essas carnes gordurosas Então esse acaba sendo o grande problema Porque no final você acaba fazendo a refeição muito mais gordurosa Consequentemente com muito mais calorias Então a primeira dica para você contornar isso é o seguinte Se esse é o grande problema com a carne Faça a escolha de carnes menos gordurosas Então evite aquelas que você já sabe que são mais gordurosas Agora para você que não mora sozinho E você come aquilo que está pronto, aquilo que está disponível em casa Portanto não tem como selecionar e escolher as carnes que vão ser utilizadas Para você vai agora a minha segunda dica Na hora de escolher o feijão para colocar no seu prato Tente eliminar aquelas carnes que você visivelmente já consegue detectar que tem muita gordura E selecione portanto aquelas que você sabe que está um pouco menos gordurosas Portanto são carnes mais magras, mais interessantes para compor ali na sua refeição, no seu almoço Bom, agora eu vou dar a terceira dica Que eu considero inclusive a mais interessante e também é super simples de ser aplicada Então a feijoada está lá pronta, você até tem o critério de evitar aquelas que você já sabe que são mais gordurosas Então isso já é uma boa iniciativa Porém no próprio cozimento ali daquele feijão, parte daquela gordura da carne vai para o caldo Então na medida que você seleciona apenas os grãos de repente Você vai estar querendo ou não ingerindo parte daquela gordura que era proveniente das carnes E aí é que entra a grande dica que é justamente para você tentar evitar a ingestão indireta dessa gordura por meio do caldo Para isso eu sugiro que na hora de escolher o feijão, ao invés de pegar com uma concha tradicional Seja feita a utilização desse tipo aqui, que é uma colher, aqui ó, o tamanho dela É uma colher comum, só que no fundo dela ela é vazada Então na medida que você for selecionar o seu feijão, o caldo ele vai ser retirado Então você espera escorrer o caldo e aí sim, depois que ele for escorrido Você de fato só vai colocar no seu prato apenas os grãos que você desejava Essa aqui é uma excelente dica para você controlar a ingestão de calorias na sua feijoada Para fechar, prefira o arroz integral ao invés do arroz comum E muita gente tradicionalmente acaba consumindo aquela laranja quando também consome a feijoada A dica é você utilizar a laranja como uma sobremesa Isso vai ser interessante porque como a laranja contém vitamina C Essa vitamina vai ajudar, inclusive, na absorção do ferro presente no feijão Então perceba que muitas vezes a feijoada ela é considerada uma refeição perigosa Muita gente já pensa, poxa vou comer feijoada, já vou engordar Não é por aí, você tem como sim consumir a feijoada de uma forma segura Sem colocar todo o seu esforço com a dieta, com exercício físico a perder Mas eu mostrei aqui para vocês que tem como sim a gente consumir a feijoada sem grandes problemas Basta que para isso você faça as escolhas corretas Bom gente, essas eram as três dicas Eu peço agora que você retribua dando like aqui embaixo no vídeo Para saber o quanto que vocês gostaram dessas informações Comenta aí embaixo também deixando a sua avaliação Algum comentário que você ache interessante sobre feijoada Talvez como você prepare Para você que ainda não é inscrito aqui no canal Inscreva-se agora para que você não perca mais nenhum vídeo que eu poste daqui por diante Bom pessoal, obrigado e agora eu vou ficando por aqui